O problema não é só esse, pontualmente, a gente falou aqui dos valores, pontualmente pode até ser um bom negócio, mas como a filosofia dos dois clubes me preocupa o Flamengo ficar abrindo mão de seus atletas feitos em casa para bancar veterano, para bancar permanência de medalhão, e me chama a atenção positivamente a política do RB, porque não é o primeiro jovem jogador de time grande que o Red Bull Bragantino tira, ele fez isso com o Atul do Palmeiras, ele fez isso com o Cleiton do Atlético Mineiro, então se você falasse há um tempo com o Ramires do Bahia, então a questão do Red Bull é muito mais profissional nesse sentido, tem uma política aí por trás, tem uma política de prospectar jovens promissores, talentosos, com algum potencial, concordo que o Nathan não é nenhum novo domingos da guia, mas mau zagueiro ele já provou que não é, seria reforço para time grande, jogadores jovens, que o Red Bull lá na frente ganha com esses jogadores, o Red Bull não é bobo, não está pagando X para receber menos X, é um jogador jovem, certamente terá um ganho técnico dentro das cobranças do Red Bull Bragantino que não são tão grandes, e ainda dinheiro encaixa, isso sim é futebol profissional, inclusive esse fato do time grande brilhar, o olho brilhar, não, olha que bom dinheiro pelo Nathan, ou que bom dinheiro pelo Arthur, ou que bom dinheiro pelo Claudinho, isso aí é bom dinheiro na hora. Agora, do ponto de vista profissional, o Red Bull Bragantino está dando um nó em toda essa turma que tem camisa aí, todos eles, é mais um jogador do chamado Clube dos 13, que vai para o Red Bull, onde o Red Bull vai ter lucro técnico e depois lucro financeiro. O lucro do Flamengo, o lucro do Flamengo é esportivo, além do financeiro, claro, óbvio, tem que ter o lucro financeiro também, mas o Flamengo conquistou a América e nos encheu de encanto com um time que não tinha nenhum jogador na base, nenhum, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Marinho e Felipe Luiz. Ah não, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascareta, Gabriel e Bruno Henrique. Flamengo quer título, velho, Flamengo quer título, se tiver um moleque na base. Mas não é só isso, né, Sr. Marinho, não é só isso, você precisa se estruturar. Se tiver um moleque na base, muito acima da média, é óbvio que o Flamengo vai segurar. Por exemplo, não segurou o Renier, é verdade, não segurou. É nessa que o Red Bull está entrando. Então, o Red Bull... Acima da média não aparece do dia para a noite. O Red Bull está comendo pelas bordas, pegando bons jogadores dos times grandes. Isso sim é uma política. dentro do tamanho do Red Bull, a senhora... Eu acho que a política do Flamengo é melhor do pagadinho. A política, para mim, a política do Flamengo é ótima. O Flamengo está ganhando tudo. Não acha, não acha? Então, o Tóquio pode ser que preserva 30%. É pontual. Mas e daqui a pouco? E daqui a pouco? Você acha que a política do Andrés... A política... A política do Andrés foi legal porque estava ganhando tudo? Eu não acho que a política do Andrés foi legal porque estava ganhando tudo. Eu não estou comparando a política do Andrés com a política do Flamengo. Estou dizendo que a política do Andrés... Não, mas eu estou comparando com a de outros. Funcionou. Você falou que é boa porque ganha tudo? Flamengo ganhou tudo. A política do Flamengo funcionou. Funciona no momento. Funciona no momento. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho à frente. Funciona no momento. Como ninguém sabe, o futuro se planeja. O Celso, o futuro, nós não temos controle sobre ele. Não temos. Não temos. O futuro se planeja, sim. Se planeja. Eu não consigo falar, cara. Então, por isso, você vai apertar o botão F? Porque o futuro não se controla? Espera um pouquinho. Vai lá. Agora o Sormani, depois o Zelt de novo. E daqui a pouco o Pascal quer falar também. Espera aí. É o seguinte. Quem não deixa falar é você. Você que não deixa falar. Calma, calma. Você é que não deixa falar. Atenção, gente. Atenção. Ó, vou derrubar o áudio aí. Espera um pouco. 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 Vamos lá. Se tem essa coisa que não deixa eu falar, eu vou botar a ordem aqui. Calma. Espera um pouco. Então, vamos lá.